e termina o primeiro tempo aqui sororô e cruzeiro um a um grande entrada deste grande zagueiro leozão moral do time aí o cara leva o time das costas é show papai tamo junto e misturado aqui ó cuida e amanhã atacadão da sul trabalhando normal atacadão da sul trabalhando normal brinca doutor João Alves em frente ao hospital São Camilo brinca do povão praia sete sertão e sete cuida galera é show com a paz e termina o primeiro tempo aqui no sete do avante um a um um confecções amanhã fechado o confecções só terça-feira aberta e agora fica lá um quilom dois organização Giovanni Giordano gerente Tostão é show mas não quer ficar em sofá do pão atacadão das frutas o melhor preço da cidade de Itapoca atacadão das frutas cuida galera passando aqui pra fazer a resenha ali do time do sororô aqui no sete do avante é show papai ali é a equipe do sororô cadê os din-din hoje homem olha a equipe do sororô aí ó quantos anos 61 anos jogando bola só 61 anos 61 anos de idade jogando bola marcando presente pela equipe do sororô aí ó os aí empataram aí ó um a um empatar aí o jogo um a um aí só velho no time aqui é só aqui é cinquentão mesmo viu show papai tamo junto vai empatar e aí empatar e mesmo é que é o mais novo do time o gato aí é o mais novo do time o melhor do figurifo aí ó nós empataram ainda hein faz vergonha com o nosso time aí mas o time de vocês tá bom mano tá bom tem 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 um no campo e um no banco e nós aqui não tem ninguém não papai tamo é divulga aí divulga aí que abril e vinte e quatro Fortaleza Marte retornará as suas atividades pronto dois mil e vinte e quatro Fortaleza Marte retornará as suas atividades aí no futebol aí é graça de Deus se Deus quiser nós estaremos aí na ativa de novo pronto é show papai cuida e aí Fortaleza em dois mil e vinte e quatro retornará as suas atividades normais aí ó é show papai é o Fortaleza do Balconelli Fortaleza Marte Fortaleza Marte voltando as suas atividades cuida é show papai tamo junto misturado ao vivo aqui no CT do Havão o Bichu não deve lá vai com meu também ora não estou mal eu estou ré aí puxa o bichu tá deixei de ir agora lá